do meu computador? Sim. Ótimo, tá. Então, eu vou começar a nossa aula novamente pelo onde eu já havia enviado para vocês, na verdade, uma gravação pelo link do YouTube. Mas aí, olha só que bacana, eu criei o canal e só dessa aula de tópicos, eu tenho 78 alunos. Sabe quantas visualizações eu tenho dessa aula de qualidade de assistência? 26. Então, tem alguma coisa errada, né? E aí, eu vou pedir também para que vocês não mexam na passagem dos slides, porque senão vocês interrompem a minha apresentação, tá bom? Eu vou passando um por um e eu vou falando com vocês. Se vocês não entenderem, ficarem algo, assim, para trás, precisarem acrescentar alguma informação, podem ativar o microfone. Eu só peço que ativem, falem e depois deixem no mudo de novo, porque senão fica um barulho e eu não consigo me concentrar, tá bom? Eu sei que vocês estão se esforçando também para participar dessas aulas. Eu sei que tem gente com criança, cachorro, é o marido que está procurando a roupa que não encontra. Então, a gente está se adaptando a esse novo momento e não tem como deixar que o ensino fique para trás. É, gente, assistindo no ônibus para... Ah, eu imagino. Então, por isso que tem que deixar o mudo ativado, porque senão eu não consigo me concentrar. Eu acabo prestando atenção no que vocês estão fazendo no fundo, tá bom? Então, assim, a gente tinha começado... Na verdade, a gente teve praticamente uma aula só de unidade de terapia intensiva, quando eu abordei para vocês os aspectos éticos, legais e históricos, né? Depois nós falamos bastante com vocês, eu falei sobre o projeto da EMEB, né? Eu tive alguns retornos no e-mail, falei para vocês que tinha um prazo com relação ao envio deste, que era até o dia 27 do 3 e tem pontuação. Isso eu vou manter, tá? Porque isso é uma questão de comprometimento com o que vocês já haviam fechado comigo, né? Que era o envio deste e-mail com as etapas do que ia ser esse projeto, o que não era difícil, né, gente? Era só vocês elencarem o que vocês tinham que fazer, né? E aí algumas pessoas me mandaram o que que era o trabalho, né? Então, assim, por exemplo, o tema era sobre... Sei lá, vou falar uma coisa sobre o ponto de impacto da Terra. Em vez de colocar lá, bom, a sala se reunirá, o grupo se reunirá em sete pessoas, irá abordar sobre o impacto da Terra frente à virulência do Covid-19. Como será feito isso? Será feito um slide, com folder, com gincana, com teatro? Não. O que que a pessoa responsável pelo e-mail fez me mandou, ipsis literis, o que significa o impacto do Covid-19 no mundo? Eu não tô perguntando o que é aquele negócio, porque eu suponho que você já saiba. Eu quero saber a metodologia que vocês vão usar na unidade. Então, isso eu já tinha explicado em sala e já tinha ficado claro para todos vocês, né? Então, assim, não se espantem com as atribuições, tá bom? Das notas, assim, porque era uma coisa bem simples. Era só falar o que vocês iriam fazer. Não era para falar o que era a patologia em si. Eu expliquei mais de uma vez isso daí, né? Então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer de última hora. Outra coisa, a pontuação do SAMU, eu avisei para vocês que nós haveria uma possibilidade de ir até o SAMU, né? E aí surgiu uma possibilidade que foi no dia 10. Eu vou ser bem sincera, fiquei muito decepcionada com uma pergunta de que se vale ponto, gente, para mim, vale vida, né? Então, tudo que é proposta metodológica, proposta didática, além de valer conhecimento que vocês vão levar para a vida inteira, eu posso atribuir ou não. Fica a mercê do professor, né? E aí eu também vou deixar claro que visitar instituições, fazer atividades é tudo a nível do professor. A instituição não me dali via arbítrio para isso. Então, para quem foi, eu já lancei as pontuações. Caso o seu nome não estava na lista no dia e aí depois você fez a rematrícula, você me sinaliza que eu vou lá e retifico a sua nota. Mas antes disso, olha no portal, vê se a sua nota já não está lá, porque eu coloquei as notas já para os alunos e dá uma olhadinha antes. Pessoa que o cachorro late, por favor, deixa o microfone no mudo. Dá uma olhadinha antes, tá bom? Se a sua nota já não foi postada. Aí eu passei também mais uma atividade para vocês, que foi no Google Forms, né? Que era valendo 500 pontos e fechava dia 19 do 3. Aí eu avisei todos os representantes e também coloquei no Ava. Eram três perguntinhas super simples. Não tem como eu voltar atrás, porque quando eu fecho Forms, eu estratifico todas as notas e eu faço um planilhamento. Então, não tem como voltar atrás. Agora, vocês não vão ficar prejudicados se vocês conseguirem participar ativamente da aula, tá bom? Porque vocês têm mais mil pontos para serem atribuídos nessa disciplina. Essa disciplina dá dois mil pontos de atividades para vocês. Então, olha só, são oitocentos de SAMU, quinhentos do Google Forms, mais duzentos do e-mail e mais mil que eu vou atribuir para vocês só de B1, tá? Então, o projeto da EMEB a gente vai fazer para B2, tá bom? A gente não vai deixar isso para, assim, esquecido. A gente vai fazer, mas vai ficar para B2. Tudo bem? Ficou esclarecido com relação às notas. Então, assim, no final da aula eu vou passar uma atividade para vocês que a gente vai fazer junto. Então, presta atenção para vocês ficarem logados. E uma coisa que vocês não sabem, quando vocês falam, quando vocês interagem, acende uma luzinha para mim. Por isso que eu sei quem está falando. Então, dá para eu saber a pessoa que liga e vai embora. Cuidado para não fazer isso, tá bom? Que aí eu atribuo nota para vocês. Eu dou um print na tela e eu lanço a pontuação no AVA de vocês. A gente não pode parar com o ensino, a gente tem que se adaptar e também não pode tirar proveito da situação. Esse momento vai passar e o que importa é vocês ficarem protegidos nesse momento, né? A partir daqui que a gente vai tirar grandes lições para a vida. E sem mais delongas, vamos lá. Por que que eu resolvi trabalhar um pouco da qualidade da assistência logo depois que comecei a falar sobre os aspectos históricos, éticos e fundamentais da UTI? Porque a gente fundamentou unidade de terapia intensiva, nós falamos sobre código de ética, nós falamos sobre a política nacional de humanização e aí antes de que a gente comece a falar de terapêuticas, de parte técnica, eu preciso que vocês saibam sobre qualidade de assistência. E aí vem uma perguntinha, modismo ou necessidade? E aí eu vou deixar para vocês responderem no final dessa apresentação, tudo bem? Bom, começo apresentando para vocês, para quem não conhecem, doutor Avedes Donabedia, né? Ele que modificou o conceito de qualidade na assistência e ele se tornou um ícone sobre a qualidade na assistência. Ele desenvolveu um quadro conceitual, fazendo uma tríade com relação a qualidade. Então, ele designou que a qualidade era sustentada a partir dessa tríade entre estrutura, processo e resultado, né? E aí ele estudou muito isso e ele verificou que a estrutura, ela está baseada lá em recursos físicos, humanos, materiais, né? Financeiros, a mão de obra, sendo que essa mão de obra, ela tem que ser qualificada. O processo, ele abrange toda a questão de atividade, processos de saúde com o paciente também, eu falo sobre análise de ser o ponto de vista técnico e administrativo, portanto, eu abranjo todas as esferas, né? Não só no ponto de enfermagem, então eu falo da área multiprofissional e o resultado, né? Qual é a satisfação dos usuários, qual é a satisfação da família e as expectativas que eu tenho diante desses processos, tá certo? E aí ele criou essa teoria de qualidade formando essa tríade. E aí o doutor Avedes Donabedian, inicialmente ele fez com que esse processo tivesse alguns pilares de dimensão relacionado à qualidade e depois ele alavancou esse processo e fez com que esses pilares fossem divididos em sete como conceitos de qualidade. Então, ele definiu que a qualidade estava baseada não só no resultado final, o que muitas vezes as empresas ou os locais de trabalho buscam qualidade, buscam resultado, mas só buscam o resultado final. Ele não, ele tomou cuidado de qualificar isso, basear isso em algumas estruturas e dividiu nesses sete pilares, né? Só que antes disso, né? Ele atribuiu algumas dimensões à qualidade só depois que ele evoluiu para esses sete pilares, né? Então, ele atribuiu o quê? Conhecimento técnico, científico, relações interpessoais entre os profissionais e o paciente e amenidades também faziam parte desse processo. Então, não é que esses outras dimensões não façam parte desses sete pilares, ele só dividiu isso para ficar de uma forma mais resolutiva com relação à implantação de algumas dimensões de qualidade. E aí, o que vem a ser, né? O que que eu espero desses sete pilares de qualidade? Eficácia, ele definiu como os objetivos da assistência, né? O que que eu procuro fazer na assistência? Quais são os objetivos que eu quero alcançar, né? Esse vem a ser um dos primeiros pilares implantados para qualidade em saúde. A efetividade fica relacionada com resultados a serem atingidos nesse processo. Então, eu preciso desenhar o que eu quero chegar, fazer um plano de ação e aí sim eu faço dimensionamentos relacionados ao resultado final. A eficiência está relacionada ao custo-benefício, né? Vai valer a pena? É essencial? Será que eu vou ter uma resposta mediante a essa implantação de forma sustentável, né? A otimização desse processo, ele visa ser um melhor processo com o mínimo de perdas, né? Gente, eu vou pedir mais uma vez para vocês não mexerem no teclado. Se vocês mexem no teclado, passa o slide, tá bom? Então, a otimização, ela trata de eu fazer esse processo com o mínimo de perdas possíveis. Então, eu preciso fazer, lembrando do processo da triade, lembra? Triade de estrutura, processo e resultado? Então, eu otimizo, por exemplo, estrutura qualificando em recursos materiais, recursos humanos para ter uma otimização no meu processo de perda, né? A aceitabilidade, né? A aceitabilidade, ela envolve o indivíduo e família nesse conceito, né? Que eles são participantes desse processo também, né? Não adianta eu ir lá aplicar um processo de qualidade que seja bom no papel, ele seja essencial para uma certificação. Ele tem que ser aceitável pela sociedade, pela família, pelo indivíduo que vai receber esse processo de saúde. E a legitimidade é o reconhecimento da sociedade como uma boa prática. Então, isso que foi implantado realmente é útil, né? E aí, como base, como um patamar total, eu venho com a equidade, né? Que aí eu faço mais para aquele que mais precisa daquele sistema. Tudo bem até aqui, gente? Posso seguir? Sim. Sim. Então, o que que eu preciso saber, né? Com relação à acreditação hospitalar? Eu creio que a maior parte de vocês já devem ter ouvido falar desse termo e por que que eu ressalto ele em unidade de terapia intensiva? Não mexa no meu teclado! Não tem biscoito! Voltando. Por que que ele está relacionado em UTI? Porque a maior parte das organizações, se alguns de vocês já participaram de processo de organização e acreditação hospitalar, eles começam por setores fechados, por grandes setores, por unidade de terapia intensiva, né? Porque lá eu tenho o maior gasto com relação a processos assistenciais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, eu preciso saber, então, o que que é acreditação, né? Falando aí pelo Aurélio, né? Ipses Líteres, acreditar significa dar crédito, crer, ter como verdadeiro, dar ou estabelecer crédito. E, às vezes, a gente chega em algum estabelecimento de saúde e vê lá aquela placa, né? Hospital acreditado nível 2. E aí, você fica pensando, tá? E o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu ganho com isso? Qual é a minha parte nisso? Será que foi por isso que o meu convênio ficou mais caro? Ou então, vocês podem saber também, eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas unidades de atendimento que são do SUS, que também são acreditadas, né? E o que vem a ser, então, essa essa acreditação? Elas são características de instituições de saúde, de caráter externo, que cumprem boas práticas, né? Que elas são avaliadas por certas didáticas, certas dinâmicas e baseadas em um protocolo, não mexem no meu teclado. E aí, elas cumprem essas boas práticas, para que elas estabeleçam normas e parâmetros definidas e baseadas em um único foco, que vocês vão saber qual. E aí, esse conceito de acreditação, ele envolve todos os setores e todos os colaboradores. Por que que eu acabei falando que ele começa pela UTI, né? É porque é um setor mais pesado, é um setor mais difícil, é um setor onde eu vou ter que estabelecer as normas, eu vou ter que priorizar a assistência e rever as metodologias e formas técnicas antes mesmo, né? De ir para qualquer outro setor. Só que isso tem que acontecer de forma metodológica, não adianta só querer acreditar um setor e esquecer do restante, porque eu tô falando em nível hospitalar, né? Porque a acreditação, gente, ela pode ser feita em qualquer organização de saúde, tá? Pode ser uma organização de saúde odontológica, pode ser uma uma acreditação de saúde que preste serviço para qualquer rede de saúde que queira ser acreditada, ok? Então, ela envolve todos os colaboradores e esse processo de acreditação se baseia em duas importantes variáveis, né? Que são padrões de referências desejáveis e os indicadores, padrões, tá? Os padrões de referências desejáveis, ele deve ser implantado por cada setor, então cada setor possui uma referência daquilo que deve representar para ser acreditado. Então, não adianta, por exemplo, o que uma clínica médica precisa ter para ser acreditada é diferente do que uma clínica cirúrgica vai ter, como é diferente do que a UTI vai precisar. Então, o enfermeiro, dentro dessa situação, dentro dessa, desse contexto, ele é extremamente importante. Lembra quando eu falo para vocês de brainstorming, talvez o pessoal do décimo terceiro, do décimo terceiro semestre, nossa, tô aumentando a carga horária de vocês. O pessoal do décimo terceiro semestre não tenha tido oportunidade da gente falar um pouquinho sobre brainstorming, mas quando eu faço uma reunião com as pontas, com os enfermeiros, com aqueles colaboradores que são chave no meu processo assistencial, e eu descubro quais são as deficiências que eu tenho no meu setor, são eles que vão evidenciar qual é o processo que eu tenho que implantar para que eu consiga ter um padrão de referência desejável, né? O que eu preciso fazer de instrução técnica, de norma técnica funcionante dentro da UTI vai ser diferente da clínica médica, por exemplo. E os indicadores, né? Qualquer clínica, qualquer estabelecimento de saúde que seja respeitável, que seja, esteja apresentando um, uma segurança com a sociedade, ele apresenta os seus indicadores, né? Eles monitoram o andamento de cada um dos seus departamentos, né? Então, ele mostra qual que é a relevância, por exemplo, qual é o nível de infecção que ele tem mensal, quinzenal e anual, né? E aí, a partir disso, ele estipula melhorias, né? Porque senão a gente vai ficar nadando sempre ali no limbo, no limbo o tempo todo, enxugando gelo o tempo todo, e a gente não não prevê melhorias. Aí você começa a trabalhar com a sistematização da punição. Então, o colaborador errou, né? Fez um erro, um evento adverso de medicação, por exemplo, e aí o que você fez para que isso melhorasse, né? Nada, fez uma punição. Foi lá e aplicou uma notificação que foi direto para o prontuário dele, que vai impedir, talvez, que ele suba de patamar em algumas empresas, por exemplo, onde eu tenho elevação de carreira. Mas aí você contabilizou quantas vezes houveram erros por medicação dentro da sua instituição? E aí, quando você começa a contabilizar isso, você começa a perceber que dentro da sua instituição tem grandes erros relacionados à medicação, porque tem um foco-chave. E qual é esse foco-chave? Então, você punir não vai adiantar. Os indicadores servem exatamente para isso. Então, eu estou dando um exemplo com relação a erros de medicação, porque é o que mais as vias mediáticas caem em cima da enfermagem, né? Erro de medicação detona com os nossos princípios morais e éticos. Mas eu também posso relevar foco infeccioso urinário, por exemplo. Ele é um indicador. Foco infeccioso de catéteres, por exemplo, também pode ser. Flebites, lesão por pressão. É um grande indicador para conceito de acreditação, tá bom? E aí, falando um pouquinho dos objetivos, né? Eu tenho três objetivos do processo de acreditação hospitalar, né? Primeiro falando aí que o serviço de saúde que quer ser acreditado passa pela credibilidade e a melhoria continuada da sua assistência. Então, eu tenho que saber que todos esses processos, eles têm que ser de forma contínua e sempre revisada, né? É o mesmo que vocês profissionais, vocês enfermeiros. Sempre tem que ter melhoria e de sempre de uma forma continuada. Nunca a gente pode parar, né? A autoavaliação, até enfatizando isso que eu acabei de falar, para não haver essa lei da punição, né? Então, multiplicação, treinamento e uma avaliação multidisciplinar serve para fazer de embasamento de um desses nossos objetivos e a atualização dos níveis de padrões contidos no Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Então, para que esse, para que esse, essa unidade seja acreditada, eu preciso basear esses padrões no que há referente no Brasil. Não adianta eu me basear no que existe no Amarna, Harvard e Harvard, ok? Porque a minha, a minha teoria, a minha atual condição é brasileira. Eu tenho outros padrões, eu tenho uma outra visão de realidade assistencial hospitalar. E aí, com relação às vantagens de aplicação da acreditação, né? O que que eu ganho com isso, né? Uma das referências que as instituições acreditadoras seguem, fora de fazer uma avaliação dos indicadores, é das práticas exercidas pelos exercícios de saúde. Então, uma das principais vantagens é manter o ambiente seguro, não só para o paciente, mas também para os profissionais de saúde, né? Eu falo na equipe multiprofissional. Uma vez que você tem protocolos revisados, você tem assistência de qualidade e você tem segurança na gestão desses processos, você consegue garantir a segurança, né? Houveram muitos aprimoramentos com relação à evolução da acreditação. No início, né? Dos processos de acreditação, dos processos de saúde, eram acreditados notas, né? Na evolução da acreditação. Então, eles iam lá, avaliavam, por exemplo, a UTI e davam nota 8. E aí, essa nota 8 era acreditação. Gente, por favor, não passem nos slides, porque vocês tiram... Eu fico sabendo e nem sei de onde eu estava. Eu acho que era aqui em vantagens. Então, a UTI acabava recebendo nota 8, por exemplo. E aí, ela era um setor acreditado. E aí, eles iriam para a clínica médica. A clínica médica passava por avaliação e ela recebia nota 5. Então, ela não era acreditada, tá? E aí, eles começaram a perceber, por essa linha de crescimento da avaliação de acreditação, que a resposta interferia na eficácia, né? Visto que o paciente que trabalha na clínica médica que não era acreditada, possivelmente, ele poderia ter um agravo, né? E evoluir para um estado de necessitar do suporte de unidade de terapia intensiva. Então, o que que adiantava trabalhar num setor que não era acreditado, que não trabalhava dentro dos protocolos do foco de segurança profissional, assistencial, com parâmetros e diretrizes de valores estabelecidos, sendo que todas as práticas não eram unidas entre si. Aí, depois disso, houve uma avaliação uniforme dos sistemas, né? Os sistemas trabalham de forma interligada e o processo de acreditação hospitalar começou a trabalhar nessa forma, né? Trabalhando uniformemente, fazendo com que todos os processos trabalhassem juntos entre si, né? Para que tenham um sucesso em conjunto. O foco... Gente, eu tô indo muito rápido? Não? Sim? Vocês estão aí? De boa? Tranquilo. Tá bom. Tá bom. Sim, sim. Tranquilo. Tá bom, então. Então, vamos lá. É, ufa... Eu vou matar essa pessoa. Ufa! Bom, a acreditação do hospitalar, ela é baseada com foco na segurança do paciente, tá? Então, eu preciso relembrar algumas coisas com vocês, ou introduzir essa fala, que existem alguma falta de compreensão ainda da existência desses métodos. Algumas instituições trabalham com o que a gente chama de benchmarking de processos. O benchmarking, não é benchmarking, é um processo meio sistemático e contínuo de comparação das práticas e processos e resultados de uma empresa, que possui as mesmas práticas, e ele visa melhorar a sua competitividade. Só que é o mesmo que você fazer assim. É... É uma... É uma empresa de mesmo ramo e aí eu quero executar as mesmas funções, porque elas são da mesma prática. Então, eu vou lá no Albert Einstein, pego todos os protocolos assistenciais dele e aí eu copio e quero implantar no hospital do Dr. Radames Nardini. Vai ser eficiente? Não. Por que não vai ser eficiente? Porque eu não tenho a mesma conjuntura da tríade de Dona Bedia, tá? Eu não tenho processo físico, eu não tenho processo material e aí eu vou ter que me adequar a essa prática. Ah, professora, então só dá para fazer acreditação nos locais que tem mais condições materiais de recursos humanos, físicos. Não. Na verdade, a diferença é que você visa melhorar, né, essas práticas, você consegue fazer esse processo de métodos de acreditação, né, baseado naquilo que você tem, usando ferramentas e qualidades processuais, mesmo qualificando que você consegue gerir, ok? Então, é possível sim, desde que eu foque na segurança do paciente, desde que eu use aquilo que eu já havia falado para vocês com relação aos indicadores de saúde, porque ele sim é que vai me dar uma referência com o que eu posso melhorar dentro da saúde e aí eu consigo fazer uma melhor projeção dos meus recursos humanos e materiais. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sei que alguns de vocês já puderam trabalhar em serviços de saúde ou já foram alguma vez na vida que algum de vocês já foi paciente, já foi acompanhante, né? E aí você observa que para realizar um curativo, você vê o colaborador indo lá buscar tudo o que ele quer na quantidade que ele precisa e acha necessário. Qual é o custo que eu tenho para aquele colaborador que não foi treinado adequadamente para fazer um curativo, né? Em contrapartida, quando eu posso aplicar um processo de qualidade, um treinamento, qualificando essa minha mão de obra com um treinamento simples e ofertando esse mesmo kit, mas de forma segura e limitada. Então, eu vou fazer um curativo? Ok, esse é o kit do curativo. O que vem no kit de curativo? É um curativo inclusivo? Então, você tem a disposição de 10 centímetros, né? De uma fita adesiva, você tem uma, um pacote de gás e você tem um um pack com 10 ml de solução, seja ela fisiológica ou de água destilada, dependendo do protocolo institucional estabelecido. É diferente do que você vê um colaborador indo lá e um soro de 200 ml de rolo inteiro, depois ele acaba esquecendo dentro da sala de curativo e aí acaba criando sujidade e esse mesmo rolo vai para o lítio. Então, essa é uma realidade dos serviços hospitalares e de saúde de muitos locais. E eu acabo não gerindo de forma adequada a minha estratégia de gestão, ok? Então, isso acontece em todos os locais, tá? Então, eu não preciso comparar isso com SUS versus particular. Eu posso aplicar em todas as minhas áreas, desde que eu tenha pessoas qualificadas e empenhadas a fazer a acreditação. Eu tenho algumas metodologias hospitalares para fazer. Eu não posso simplesmente falar assim, ah, eu gostei da ideia, pronto. Vou levar lá para o meu gestor e aí eu gostaria que a unidade onde eu trabalhasse fosse acreditada. Porque trazer acreditação hospitalar ou uma acreditação a nível ambulatorial é muito benéfico. Ela é muito bem aceita dentro dos padrões de sociedade, de clínicas, da medicina no geral e principalmente da sociedade, como eu já havia falado, né? Só que eu tenho que seguir algumas metodologias baseadas, como eu já falei, no manual brasileiro e esse manual brasileiro é seguido por algumas empresas organizacionais. Ai, pessoinha, não mexe no meu negocinho. Ai, acho que eu estava aqui. Então, eu tenho algumas empresas, né? Como a ONA, né? A ONA que surgiu aqui no Brasil, Organização Nacional de Acreditação. Tem ONA nível 1, 2 e 3, né? E aí, eu... a unidade de saúde que opta por esse emprego de assistência, ele vai subindo de cargo de acordo com as competências que ele vai aplicando na sua gestão, tá? Aí tem a Acreditação Canadense, que é a Acimento, e a Joy Commission International, né? Então, todos esses são formas, né? São metodologias hospitalares de acreditação, né? Então, se vocês virem lá em alguma plaquinha, né? Nós trabalhamos com acreditação, algumas dessas metodologias são vigentes lá, tá? E aí, embora existam empresas diferentes e todas elas são baseadas no único manual brasileiro, né? Existem alguns aspectos comuns entre elas. Então, todas elas, né? Trabalham com reforçamento de normas de regulamentação, liderança, né? E relação com a comunidade, gestão de risco, né? E essa gestão de risco, ela não valida só a questão de risco com o foco do paciente. Aí eu falo também com relação à gestão de risco ambientais, civis, e aí isso faz com relação à gestão de resíduos, né? A questão de responsabilidade com o ambiente ao qual nós estamos inseridos, né? Além também de segurança do ambiente, gestão de produtos químicos, qualificação de fornecedores, gestão de pessoas, vai envolver risco ocupacional, segurança de trabalho e saúde do trabalhador e outras seguranças dos sistemas. Aqui tá uma, fica pra vocês à disposição quais são as metodologias existentes, tá bom? Que eu já havia falado pra vocês. E aí fica aqui uma frase pra vocês refletirem, né? Não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. E aí eu remeto à frase do início. Modismo ou necessidade? Por favor, ativem os seus microfones. necessidade. 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 Necessidade total. Nada de modismo. Necessidade. 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 Pronto, a professora sumiu. Maria, eu estou te vendo. Eu estou vendo a Maria também. Cadê a Maria? Eu estou vendo a Maria. Não, Maria. A Maria está vendo a pessoa. Cadê a Maria? Maria? Oi! Cadê você? Ai, gente, muita pessoa falando. Eu não estou vendo o Nile. Dá para ver a Maria, que ela foi a primeira que entrou. Ela está desde a sua casa. Agora está para ver o André. Foi a gente que entrou primeiro. Não foi eu. Foi a gente que entrou primeiro. Gente, a Pro pediu para desligar as câmeras. A imagem, se não ficar ruim para ela, para você não ficar travando, ela falou. Por favor, gente. Eu caí na hora. Desculpa. Ligar a câmera? Gente, eu caí também. Desculpa. Também caí. Eu vou falar todo mundo junto. Meu microfone parou de funcionar. Desculpa. Eu não... Olha nesse sete, meu Deus. Cadê? Eu não sei o que aconteceu. Eu estou aqui. Voltei. Te bloquearam, professora. Te bloquearam. Não, gente. Não saiam da sala. Não, mas eu não perco. Mas caiu, professora. Caiu. Que nem o céu. Não. Não acabou a aula. Por favor. É porque eu fui... Eu fui apertar o botão para parar de compartilhar a tela com vocês. E caí. Não sei por quê. É... Bom, pera. Me dá um minuto aqui só para eu correr a tela. Porque a aula de vocês, como eu falei, está sendo gravada. E aí eu baixo aqui o nome de todo mundo. Agora eu acho que a sala está quase completa. Porque já tem 74 alunos aqui. E aí eu corro o nome de todo mundo e fica gravadinho. Eu vou de novo compartilhar a minha tela com vocês. E aí eu vou gerar uma pergunta. E aí vocês vão responder essa pergunta comigo. Tá bom? Tá ok. Tá bom. Beleza. O microfone não está funcionando, viu? Está travando, porque está todo mundo conectado. Bom dia, hein? É, o meu trava. O meu travou também. Oi, Dani. Oi. Pede para a pessoa falar cada um de uma vez, senão não dá para ouvir. Está travando muito. O microfone está muito... Espera. Eu vou desativar o microfone. Calma só um minutinho, tá? É porque eu estou puxando a atividade aqui. É que como eu não estou falando nada importante, eu estou deixando todo mundo ligado. É, vamos interagir, povo. Faz de conta que vocês estão no recreio. Epa, recreio! Agora que eu estou em intervalo, Pro. Agora que eu estou em intervalo, Pro. Aqui está o frutinho. Meu bebê está dançando. Dá um pedaço aí de coxinha. Agora que eu estou em intervalo, Pro. Vai fazer já. Pão de mel, pão de mel. Quem quer pão de mel? Acabei de pão de mel. Acabei de pão de mel agora, Fê. Estava com a mão de fome. Gente, vai ter lancho de novo. Nós queremos sair mais cedo. Vai ter lancho. Vocês estão em casa e vocês querem sair mais cedo. Eu vou falar. Meu Deus. Vai ter que ir atrás. Está me ouvindo? Vai não perder o diálogo. Cadê a Lucélia? A gente veio de ir atrás. Vai não perder o ônibus, né? É. Cadê a Lucélia? Estou aqui. Estou com saudade, irmã. Vamos tomar um café? Tem bolacha aí no pote. É cuscuz, daqui a pouco. Cuscuz com o ônibus. Cuscuz com a vida. Chegando na bola. Bom, olha só. Vou colocar vocês no mudo de novo. E vocês vão prestar atenção numa coisa. Eu vou começar. Mudo. Porque vocês falam muito. Meu Deus. Gente, eu vou dizer uma coisa. Vocês não têm noção da falta que vocês fazem. Até dar a boca torta às vezes. Já sabia? Eu sinto falta. Vou desligar minha câmera. Para que vocês consigam ouvir melhor. Porque às vezes atrapalha um pouquinho. Quando ativa a câmera, tá bom? E aí, é o seguinte. Eu vou novamente projetar a minha tela. E aí, eu vou abrir só um. Um só microfone aqui. Para ver se um vê o que eu estou vendo. Rudrick, eu vou ativar o seu microfone. E aí, vocês vão responder isso comigo, tá bom? Só que não esqueçam que eu consigo ver quem está habilitado a falar. Quem está se comunicando, tá bom? Um pouquinho. Rudrick, você está me ouvindo? Estou. Ouvindo eu estou. Agora vendo, não. É, não. Eu sei. Mas é que você está conversando comigo. Rosemary, não habilite. Ah, pronto. Mentira, Rose. Desculpa. Você não fez nada, não. Só um minutinho. Vocês vão ver novamente. A minha área de trabalho. Nessa minha área de trabalho. Tem uma pergunta sobre a aula de hoje. É uma pergunta de um concurso. Que eu fiz. Que eu fiz, não. Mentira. Eu copiei. Ah, meu filho. Aparecendo ainda. Rudrick, você consegue ver a tela? Sim, está aparecendo. Então, eu vou ler junto com vocês. Esse concurso foi para o enfermeiro de 2014, da SEFIT. Você sabe. A VEDES Donabedian, um grande estudioso da temática sobre avaliação de serviços de saúde, propôs sete pilhares da qualidade que são utilizados com frequência por pesquisadores e profissionais que trabalham com gestão da qualidade assistencial. Tendo em vista as definições propostas por Donabedian, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos lá na primeira coluna, um, eficácia, dois, efetividade, três, eficiência, quatro, aceitabilidade, cinco, equidade. Aí, na segunda coluna, nós temos. É o quanto o cuidado se adapta aos desejos, às expectativas e aos valores dos pacientes. É o resultado do cuidado obtido na situação real. Depois. É o que é justo ou razoável da distribuição dos cuidados e seus benefícios. Depois. É o resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Depois. Inclui conceito de custo se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas. A mais eficiente é a de menor custo. Pensem antes de falar qual é a alternativa correta, tá bem? Tá bem. Tá muito pequenininho, não dá pra enxergar. Quer que eu aumente? Quer que eu aumente? Quer que eu aumente? Sim, por favor, Pro. Por favor, Pro. Oi? Oi? Por favor, por ter um tempo, por uns de 30 minutos. Cadê? Oi? Oi? Não dá pra enxergar? Não dá pra enxergar? Não. Não, Pro. Não, Pro. Não, Pro. Não, Pro. E vou deixar em negrir. Tá bom. Tá bom. Pro, mas não dá pra ver tudo. Calma aí que eu vou arrumar a tela. Tá aí. Agora melhorou. Pro, aperta aquela setinha que aponta pra cima, que fica um pouco abaixo do X. É. Essa? Pra cima. O que você tá falando, Budra? A setinha, tá vendo onde tá localizar, substituir, selecionar? No cantinho da tela. Essa setinha que fica no espaço em branco, apontando pra cima. Essa de selecionar? Não, mais pra direita. Aperta essa setinha que aí ele recolhe. O painel. Aí, se você precisar, é só clicar em página inicial. Tá. Eu vou apagar essa primeira coluna, que vocês já entenderam. Segunda coluna, vocês já entenderam. É isso, ó. Melhorou aqui? Melhorou agora? Melhorou. Sim, melhorou. Melhorou. A última questão pra sinalizar... Melhorou. Melhorou, tá ótimo. Fica tampando com o nosso... Isso, mas tampa os números. Tempo. É. É que eu apaguei os números. Tem que subir só mais um pouquinho. Não, agora tô vendo. Não, não. Sumiu do nada. Melhorou agora. Tá. Só um minutinho. Dá para enxergar as alternativas? Dá, dá, dá. Não, pera aí. Calma aí. Calma que eu não falei que já acabou. Estou dando o tempinho de vocês. Oi, Rodrigo. Oi. Boa noite. É para a gente colocar alguma coisa aqui? Não tem como a gente escrever. Não tem como a gente escrever. Não, meu amor, você só vai mentalmente... Não, meu amor, você não vai escrever nada. Você só vai mentalmente responder. Quando eu voltar para a tela, eu vou falar para vocês qual é a outra, entendeu? Letra C. Beijo, Rúlio. Beijo. Beijo, Márcia. Letra E. Pronto? Eu? Eu não ia pegar. Você me escuta, Prô? Estou na escuta. É a pessoa. Posso voltar agora? Bora. Letra E. Eu acho que é a letra E. Letra E. Letra E. Letra B. Letra E, Prô. Letra B. Eu acho que é a letra B. Sim. Letra B, não é bom? Eu acho que é a letra E. Letra E. Letra E. Eu acho que é B de bola. Letra E. 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 Gente, silêncio! Eu vou querer esse negócio de ativar o mudo aqui em sala de aula. Olha que beleza. Ativar o mudo de todos? Sim. Aí ninguém fala. Olha que belezinha. Não, deixa eu falar uma coisa. Para não ficar parecendo aquele programa do Silvio Santos, você quer trocar uma chave por um carro? Sim ou não? Não vai ficar bagunçado. Eu vou fazer o seguinte. Todos vocês estão no mudo agora. Aí eu vou falar assim. Quem acha que a letra A, quem for, aí foi quem falar que a letra A, vocês falem eu, porque aí vocês vão piscar na tela para mim. E aí quem for letra B, letra C, letra D, assim por diante, tá bom? Então, peraí, deixa eu ativar o mudo tudo de novo. Então, a partir de agora. Quem acha que a alternativa A pode se pronunciar? Tem que falar eu, viu? É só o Alex que acha? Falei nada, professora. Então, você tirou o seu nome do mudo. Então, você acha que é o A. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Eu não falei para a letra A também? Não, Prô. Edilane, Márcia do Nascimento. Não, Prô. Não, não falei nada. Ei, Lane. Então, para de tirar o microfone do mudo. Ah, tá, entendi. Mais uma vez, eu ativei o microfone do mudo de todos vocês. Quando eu falar assim, quem acha que é a letra A, vocês tirem o microfone do mudo. Ok? E aí vocês se pronunciam. Quando vocês... Aí depois eu vou colocar todo mundo no mudo de novo. Quando eu acho que vocês falarem o B, aí eu ativo o mudo de novo e aí os Bs vão aparecer. Entenderam? Vamos lá. Novamente. Quem acha que a letra A ative o microfone? Cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Ninguém acha que a letra A. Quem acha que a letra B ative o microfone? Eu acho. Eu também. Eu acho. Então, vamos lá. Eu acho. Ana Paula. Aurelio. Eu. Gente, não precisa ficar falando eu, porque eu estou ouvindo vocês. Deise, Cristina, Denis, Edilane, Francisco Ricardo. Eduardo, Heloísa, Ingrid, Isael, Ivonilda. A não ser que eu estiver falando o seu nome, porque ainda você não acha isso, tá? Claudiceia, Letícia, Lilian, Luana, Alves, Luana, Stephanie. Lucélia Pereira, Marcelo Tereza, Márcia Regina. Juliana, 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 Ludrick e Daniela Luiz. Todos os esses passos que quer ver. Vou ativar o mudo novamente. Eu também, Pro. Claudiane. Eu também, Pro. A Neiane. Marcos. Então, eu vou ativar o mudo de novo. Quem acha que é a letra C, desative o microfone agora. Vamos lá. Eu, Pro. Bruna Fernanda. Lu, você já é idiota. Ela já foi com a letra B direto. Lidiane Farias, Lucas Teixeira, Michele Catelo, Milaine, Rafael Garcia, Rafael Giné. Eu também. Vanessa Fernandes. Eu. Eu trouxe a minoria. Alex, você também acha que é a letra C ou a letra C ou a letra C? Eu, Kaline. Eu acho que é a A, a B, a C e a D, professor. Cala a boca, Alex. Alex, você vai te virar o meu cérebro. Eu acho que é a C. Alex, já deu zero. Vou ativar o mudo de novo. Eu. 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 Calma que eu vou lendo. É porque é por ordem alfabética, tá? Gente, a Juliana, acha que é a letra D. É, Ivonil, da Janaína de Oliveira, Tátia Ferreira, Maria das Graças, Carvalho, Michele da Silva Santos, Renata Santos, Suelen Dias. Ok. Vou ativar novamente. Eu também estou. Quer dizer. Eu também tenho. Gerlândia. Gerlândia? É. Tá, Jana, não tinha visto. Pronto? Tá bom, Jana. Eu ouvi, meu amor. Eu, professor. Eu ouvi, Gerlândia. Tá. Agora, a última alternativa. Quem acha que é a letra E, por favor, sinalize ativando o microfone. Eu, Pro. Eu, Pro. Eu. Calma que eu vou de um grupo. Aline Galo, Amanda Pereira, André Ferreira, Bruno Martins, Cleide Nascimento, Clédice Santana. O D, Z e com Y, você precisa mudar o seu nome, tá? Flávia, Gisele Jardim, Graziella Vieira, Grace e Joana. Lila Laiani, Kate Leiva, Marcia Dorges, Maria de Jesus, Maria Elaine, Mariana Mancini, Natália Merlin, Rosimeire Preciso mudar o nome Sheilani Tatiane Castro Estou sentindo falta de uma aluna aqui Cadê a Dainy? É hora de bater para ela A Dainy não está conseguindo ver A pergunta que a senhora fez Por isso que ela não respondeu Mas é que ela não está logada O nome dela não está aqui Então, mas ela deve ter saído Para tentar entrar de novo Ah, tá Ela foi buscar a panela para bater Eu vou ativar o mudo de vocês novamente, tá? Pronto, é só um pouquinho A Dainy acabou de falar que ela está online Ela ouviu a gente falando no grupo Mas o nome dela não está aqui Ela está logada com outro nome? Ela está colocada como B Não, ela está colocada como B Está colocada como B Não, mas o nome dela é Dainy? Como que ela está com B? Ela falou A alternativa que ela escolheu é a B Não, sim, mas eu estou dizendo Que o nome dela não está aparecendo na lista Eu computo a pontuação de vocês pela lista Entendeu? Que está aparecendo no meu Eu não sei se vocês conseguem ver a lista Mas eu como modeladora vejo o nome de vocês todos E ela não está aqui Sim Eu estou ativando aqui com ela Mas ela está falando que está na aula sim Espera aí Então, pede para ela logar Porque senão ela fica ausente, tá? Vou ativar o mudo de novo É o seguinte A resposta para a alternativa é a letra C Então, eu vou novamente colocar Vou compartilhar a minha tela para vocês, tá? A minha área de trabalho Para a gente debater isso aqui Vamos lá Aí, ó É a letra C Então, vai ficar assim Se vocês Ai, gente Tem alguém com o microfone aberto Só que eu tenho que sair da minha área aqui Por favor, deixa no mudo Senão fica ruim para todo mundo Pronto Vamos lá Ó, vai ficar assim para vocês, ó A aceitabilidade é quando o cuidado se adapta aos desejos e às expectativas e aos valores dos pacientes Então, efetividade é o resultado do cuidado obtido na situação real 5 Equidade É o que o justo ou razoável na distribuição dos cuidados e dos seus benefícios Benefícios, desculpa 3 Eficiência Eu falo que é o resultado do cuidado obtido na melhor situação possível E aqui, como Oh, desculpa Desculpa, fiz besteira É eficácia, tá? E como 3 Falando de eficiência Inclui o conceito de custo Se duas medidas são igualmente eficazes e efetiva A mais eficiente é a de menor custo, tá? Então, eu optei por fazer essa forma com vocês De De Atividade Porque aí vai impactar Menos nessa questão de mandar atividades Vocês fazerem essa atividade sozinho Não ter um feedback com relação às dúvidas Né? E eu não conseguir saná-las Como eu tenho o controle de vocês aqui E agora eu tô vendo que tá todo mundo logado Fica mais fácil da gente fazer as atividades juntos Você tá me ouvindo? Eu tô, Daine Agora sim Ah, que bom Então, a gente fazendo as atividades em sala e juntos Nesse período que a gente tá nessa quarentena Fica mais fácil do que eu ficar mandando Google Forms Do que eu ficar mandando atividade pra vocês fazerem Eu quero que o computador se viu Quem? Ô, Adriano, tá me ouvindo? Gente, eu vou ativar o modo de vocês de novo Depois vocês falam Aí, o que acontece? Pra diminuir esse negócio de ficar mandando a atividade pra vocês A gente vai fazer a atividade aqui e juntos Então, todo mundo que tá aqui nessa lista Vocês estão em 78 E eu conheço vocês Então, se eu sentir falta de um Eu vou falar Igual a Daine Eu senti a sua falta Então, eu bato o olho Eu acabo sabendo quem tá faltando E quem tá aqui Então, ó Saiu alguém Daqui a pouco eu descubro que esse é um que saiu Aí fica mais fácil de eu pontuar vocês Do que ficar enviando atividade pra vocês fazerem depois Tá bom? E aí eu vou pontuando isso pra vocês no AVA E aí a gente Passar de forma mais eficiente e trabalhando juntos E aí vocês tiram a dúvida que vocês têm comigo aqui e agora Entende? Pra não ficar trabalhos para depois Porque eu sei que é difícil pra vocês também Tentar manter um ambiente silencioso Tentar manter um local seguro e livre de ruídos Pra vocês assistirem uma aula com eficiência E eu também fico nervosa falando aqui com vocês Não pensem que tá tranquilo Eu fico me desgastando mais do que se eu tivesse em aula Porque eu não sei qual é o feedback que vocês têm Eu não sei se vocês estão tendo um bom aproveitamento ou não Então é importante que vocês me deem esse retorno Tá bem? Eu gostaria que vocês pudessem se manifestar Mas assim Não fica fazendo salada, tá bom, gente? Fala um de cada vez Porque senão fica fazendo uma feira E a gente não se entende Primeira pergunta Vocês concordam da gente fazer as atividades aqui, online, juntos? Vocês discutem comigo E aí eu não fico mandando atividades pra vocês fazerem depois? Sim Concordo Sim Sim Concordo Sim Concordo 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 Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Com relação à aula de hoje? Não Não Eu tenho Não 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 Por enquanto, não 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 Eu só perdi a pontuação das atividades Você pode falar depois? Quem está falando, Marcela? Som eu Então, a pontuação das atividades Vamos fazer o seguinte Quem perdeu a pontuação Não entendi, meu bem. Deixa eu explicar, deixa eu fazer uma fala só, porque de repente o que eu falo pode ser a dúvida de outros, tá? Como eu falei para vocês, tudo que eu dei de pontuação para vocês foi 800 pontos do SAMU, já atribuí. Tem como voltar atrás? Não, a não ser aquelas pessoas que já me mostraram atestado porque estavam com o filho na UTI, estavam internados e já me mandaram e eu já retifiquei. Bom, a atividade do Forms... Calma, gente. Espera aí, gente, deixa eu falar primeiro. A atividade do Forms que eu mandei, que eram aquelas três perguntinhas, eram só 500 pontos, mas eu precisava que vocês mandassem a tempo. Eu já fechei o formulário, não tem como a gente voltar. Na próxima aula, eu vou abrir o Forms e a gente vai corrigir junto, ok? Para falar para vocês o que vocês erraram e o que vocês acertaram. Porque senão ia ficar muito tumultuado para as coisas. Dois. O e-mail que vocês me encaminharam, falando do plano de ação que a gente vai fazer no web, vale 200 pontos. Então, quem me mandou até o dia 27 do 3, eu vou validar na plataforma mais 200 pontos. Então, tudo isso somou mil. Vocês têm mais mil pontos. Esses mil pontos ficariam a meu critério de dar para vocês. Com atividade, com trabalho. Só que, como a gente está tendo esse ambiente virtual diferente, a gente vai fazer atividade aqui. Então, quem perder essa atividade, vamos supor que hoje, professora, pelo amor de Deus, acabou minha luz. Eu não tinha internet. E aí, só porque eu não estava online, eu vou perder isso? Não. Você vai acessar o ambiente virtual, porque essa aula que eu estou gravando para vocês vai ficar disponível lá no Ava. E aí, eu vou mandar essa pergunta no Ava. E vocês vão responder lá. Professora, perdi. Posso responder e te mandar por e-mail? Pode. Tá bom? Só para que não fique tumultuando um monte de trabalho para vocês depois. Tudo bem? Tudo. Vocês compreendem? Sim. Professora. Eu tenho uma dúvida. Pode. É a Michelle que está falando. Ok. Está me ouvindo? Isso, na tela. É a Michelle que está falando. Pode falar, Michelle. Então, sobre o e-mail que a gente ficou de te mandar, sobre o trabalho, eu entendi que como a gente não... ia apresentar agora, na escola, era para a gente enviar o trabalho. Entendeu? Para mim, ficou claro que era para enviar o trabalho, e não o plano de ação que a gente teria se a gente fosse apresentar na escola. Entendeu? E foi isso que eu e meu grupo fizemos. E você entendeu que era para falar o trabalho de forma assim, tipo, falando o que que era o feminicídio, porque o seu grupo ia falar de feminicídio, é isso? Isso, eu entendi que era para enviar o trabalho, para você provar o trabalho, entendeu? E não para enviar o nosso plano de ação. Porque a gente tem um plano de ação. Só que como a gente não ia na escola agora, a gente não apresentou, porque a gente não sabia como ia ficar essa parte, né? Se a gente ia apresentar ou não. Ok. Não tem problema. Então, vamos fazer assim, até a nossa próxima aula, que é dia... Dia 7 de abril. Eu vou deixar até o dia 7 de abril para quem me mandou o e-mail e entendeu dessa forma como a Mi, igual o grupo da Mi, que me mandem de novo, tá bom? No mesmo e-mail, não escrevam o outro. Pega o e-mail que vocês me mandaram e respondam. Falta lá, responder. E aí vai vir para mim de novo. Falta assim, pronto, plano de ação, Então, é assim, assim, assim. E daí eu não tiro pontos, tá bom? Eu vou deixar lá como os 200 pontos para vocês. E aí fica aí mais uma chance para aqueles... Imagina. Fica mais uma chance para aqueles que acabaram não enviando. Tudo bem? Ô, Prô, por que que eu tenho a aula, Prô? Essa é a atividade. Obrigada, Prô. Imagina. Ó, fica assim, ó. Fala um de cada vez, porque vai aparecer na minha tela e eu dou... Aí vocês falam. Se vocês ficarem falando assim, eu não sei quem está falando. Precisa em sala. Prô. Professora. Ô. Essa atividade que a senhora acabou de passar agora virtual, quem errou vai ficar sem pontos? Foi a Grace. Foi a Grace e Joana que me perguntou isso, não é? É isso, Grace. Você está me perguntando se quem respondeu a atividade agora e respondeu errado, você vai ficar sem o ponto? Isso. Isso. Na verdade, quem respondeu errado já perdeu os mil pontos. Não, gente. Mentira. Tá? É assim. A intenção é que vocês interajam comigo. que a gente faça um aprendimento em conjunto. Não tem punição para isso. Todo mundo... Uhul! Tocados! Mas podia dar um pouco para a gente que acertou, né, Pro? É! O ponto é ilícita! Concordo. Professora, deixa eu falar. E eu nem ouvi você falar meu nome. Eu tô pedindo que eu posso, né? Não, não respondi. Peraí. Gente, fala. Gente, fala. Deixa a Sheilane falar. Fala, Sheilane. É a Sheilane que quer falar? Ué, você sabe quem, então? É a Lília, Pronto. Bom, é isso, gente. O intuito é que vocês todos participem. Mas não fiquem fazendo de qualquer jeito também, tá? Falando, ah, já que não vai ganhar ponto ou perder ponto, eu vou responder qualquer coisa. Mas, por exemplo, as perguntas que eu vou fazer para vocês são todas de concurso. Entendia? Então, aprendam com isso, né? Então, respondam como você... E assim, fica até como dica, né? Eu posso usar para um outro ponto para vocês. Nossa, que ideia boa. Professora, a senhora já lançou a nota do e-mail? O quê? A senhora já lançou a nota da atividade que foi enviada para o e-mail? Não, não justamente porque eu queria conversar com vocês antes. Porque teve gente que me mandou o que era a doença. Então, é tipo, eu ia falar sobre queimados, me mandou tudo o que era de queimadura. Não é isso que eu ia fazer. É para me mandar qual é o plano de ação que vocês vão fazer na EMEB. Vai ser uma entrega de folder? Vocês vão fazer lembrancinha? Vocês vão... O que vocês vão fazer? O que o grupo de vocês vão fazer? Eu só preciso saber isso. Ok. Entendeu? O Pro, tem alguma coisa? Sim. É Lilian. Oi, Lilian. Então, eu enviei. Isso aconteceu. A menina que fez, ela não colocou o meu nome. Ela enviou sem o meu nome, depois que ela enviou em outro e-mail o meu nome para a senhora. Tá, eu reviso. Porque eu abro o e-mail por e-mail e eu vou dando ok. Então, por exemplo, às vezes fica faltando o nome de um aluno. Eu mando para o representante. Eu falo, ó, fulano, esse aluno está faltando. Eu enviou o meu nome. Então, mas depois enviou novamente, não mandou? Sim. Ela enviou, mas é que minha nota não caiu. É porque eu estou perguntando, entendeu? Não, eu ainda não atribuí a nota do e-mail e eu estou deixando a nota ainda até o dia 6, tá bom? Para vocês. Tá, tá bom. É até terça-feira que vem. Até dia 7, quer dizer. Porque é uma forma nova de aula para vocês. E... 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 E aí... E aí... Fica difícil para todo mundo. Oi. Esses 500 pontos, perguntas for, você também não lançou, certo? Olha, esse que é meu filho. Ai, vou mostrar o meu também. Oi. É o mais velho só esse aqui. Não, o do Google Forms, eu já lancei. Então, não é que vai... Não, já não tem nenhuma nota. Já sim, gente. Quem estava matriculado, que não tinha problema com relação ao... Ou também a matrícula, eu já atribuí as notas. Aliás, foi no dia... Foi no mesmo dia que eu fechei o formulário que eu atribuí. Pro, a minha... Ô, professora. Eu? Pro, eu acho que deve... Pro, eu acho que deve ter um probleminha aqui, não sei o nada de nota mesmo. Pro, o meu também não tem nada de nota. Gente, vocês olharam os traços de nota? Sim. Eu olhei. Pro, professora, pode sair da sala? Você vai falar mais alguma coisa? É, ó, deixa eu falar. A aula está encerrada por hoje. Quem tiver dúvida, pode ficar. E a chamada para o... A chamada, meu amor, eu já fiz aqui porque eu baixei tudo. Isso daqui está sendo gravado. Então, depois eu vou lá. E atribuo os pontos... Espera, espera um minutinho. Eu atribuo os pontos de acordo com a participação de vocês. Tá bom? Tá bom. E aí, depois, gente, eu vou pedir... Boa noite. Que vocês deem um feedback, tá bom? Pro, professora. Boa noite. Onde que dá o feedback? Pode dar para o representante de sala. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Pode ser no grupo? Boa noite, Pro, tchau. Pode, pode ser no grupo. Boa noite, gente. Beijo, obrigada. Boa noite, Pro. Boa noite. Quem tiver dúvida, pode ficar que eu falo. Boa noite, gente. Bom estando. Obrigada, Pro. Boa noite. Boa noite. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Tchau, Camilo. Tchau, tchau. Até terça, Pro. Até terça. Daniel. Tchau, Pro. Tchau, meu prometente. Aula top, viu, Pro? Parabéns. Ah, muito obrigada. Pronto. Top, dinâmica, gostei. Professora. Eu. Queremos os pontinhos. Ah, o lá no... De quem acertou, hein, Pro? Todo mundo ganha pontinho. Epa! Uhul! Uhul! Ainda, Dani! Tem alguém que quer me perguntar? É o Alex, fala. É, ó, professora, lá onde eu fui olhar as notas lá, tá tudo cheio de tracinho lá, não apareceu nota, nem ponto, nem nada, nem frequência, nem nada, na matéria da senhora. Tá sim, Pro. Alex, depois eu vou entrar pra... Não vinha, meu amor. Eu vou entrar no seu, no Ava, pra ver se você já tá lá mesmo. Porque, ó, deixa eu ver se você fez essa atividade. Tópicos 2, Alex, você fez sim. Pro, eu te mandei no A, desse jeito que fica... E eu lancei, Alex, o seu. Não apareceu a nota do tópico 10, desse aí que eu dou a atividade. Eu lancei, Alex, espera só um minutinho, deixa eu só terminar de falar com o Alex. Alex, eu lancei sim, provavelmente você não tá entrando no local certo de olhar o extrato da nota. Depois você olha lá, tanto a sua nota de SAMU, quanto a sua nota do Forms, que eu tô aqui, ó, com a planilha de notas de todo mundo. E o seu nome está aqui, sim. Então, você conseguiu. Então, tá bom, professor. Então, meu nome vai aparecer na prova também, né? Vai, Alex, vai. Pronto, tá bom. Oi. Uma última pergunta. A senhora deu feedback, pra todo mundo que deu o e-mail? Onde que é? Não. Algumas pessoas, sim. Eu já tinha começado a responder. Mas eu não dei nota pra ninguém ainda. Não, não. A nota, eu entendi. Eu já queria saber se a senhora deu um feedback que estava ok, porque o trabalho estava certo. Então, pra algumas pessoas, eu já havia dado feedback. Eu dei feedback até, acho que quinta-feira eu dei feedback. Depois eu parei de dar. Certo. Aí, então, quem mandou o e-mail depois, eu parei de dar, porque eu tava fazendo, tava preparando as aulas online de vocês, essas daqui. Mas quem enviou até a data certa, a senhora enviou o e-mail? É, não. É que, na verdade, eu acabei de abrir uma exceção. Eu falei que até o dia 7, quem ainda não enviou, pode mandar que eu vou estar aceitando, tá bom? Não, não, ok. Esses que foram até dia 27, a senhora já enviou se tá certo ou errado? Eu, os que já me mandaram, e eu respondi até quinta-feira, eu já coloquei aqui no meu caderninho, porque eu já vou lançar a nota. E os que me mandaram, e ainda eu não atribuí a nota, eu vou mandar um feedback no e-mail. Eu vou falar assim, ok, recebido, tá bom? Se tiver alguma coisa errada, eu vou colocar. Falou, ficou faltando, pontuar, Y, Z, entendeu? Tá, Jóia. Professora. E aí? Caiu a minha internet, eu consegui acessar agora. Tô sem chance? Quem é, Ivaneide? Elisa, Ivaneide. Ivaneide, você precisa colocar o seu nome inteiro, tá? É Ivaneide Elis, você? Ivaneide Elisa da Silva, onde eu coloco? Não, agora já tá aparecendo. Eu vou só pedir pra depois você acessar o Ava e responder por e-mail a pergunta que eu vou colocar no Ava, tá bom? Vai colocar no Encontro 9. Encontro 9, tá, vamos lá cá. Vai ficar com eco. Oi, abaixa o seu volume, Ivaneide, por isso que tá com eco. Pro. Pro. Deixa eu perguntar, eu olhei também no Ava, o meu não tá aparecendo no Ava e não tá aparecendo no Ava. Ação de nada. Amanda Leite? Isso. Amanda, eu coloquei sim, ó. Você tirou 350 no Google Forms e eu lancei sim. Você não tava fora da lista. Provavelmente você não tá olhando o extrato de nota no local certo. É, o meu quando eu aperto fica só aquele pontinho azul, sabe? Não aparece o extrato. Você já tentou olhar pelo computador? Às vezes pelo celular não dá. Ah, tá bom. Então amanhã eu vou tentar dar uma olhadinha no computador. Tá bom, então. Obrigada. Nada. O meu, eu também não tô conseguindo ver. É da Crícia. Você lançou o meu também? Deixa eu ver, Ana. Ana Crícia, lancei também, Ana. Você tirou 500 pontos, tá lançado. Tá, aí eu não acho que tem algum... Ô, Pronto. Peraí, gente. Deixando a Crícia terminar de falar. Eu vou falar na aula que vem, eu vou retomar o Forms e aí a gente vai falar sobre ele, tá bom? Fala, Crícia. Tem algum trabalho que eu fiquei sem entregar? Porque como eu entrei, assim, acabei ficando perdida. Não sei se tem alguma coisa que ainda tem que fazer. Só esse daí do e-mail da EMEB. Você entrou em algum grupo? Então, é se o seu nome tá em alguns grupos, num desses grupos, era só isso. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Posso terminar a aula? Pronto. Oi. Achei, Lange. No dia do Chambu, eu estava com alergia no olho esquerdo. Eu te mandei, só que eu tô com... Eu fiquei com zero pontos lá no Chambu. Não, você não foi a que me mandou o atestado? Mandei. Então, o seu eu já retifiquei, mas tem que esperar a coordenação aceitar. Já tá retificado. Tudo bem, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muitos especialistas acham que as taxas de contaminação e de mortalidade... Professor, é lá onde fica aquele pontinho azul que aparece as notas? Eu não sei te falar, Alex, porque a sua forma de olhar o AVA é diferente da minha. Mas eu tenho certeza que eu lancei para você. É porque eu tô olhando... Tem que entrar no AVA e olhar meus pontos dentro da matéria tópica. Então, eu tô olhando aqui e não aparece nada. Entra no AVA, entra nos tópicos de especiais de enfermagem e lá no cantinho do lado direito tem os meus pontos. Quando você clica lá, tem estratos. É aí que você vai ver a nota. Ó, tópicos dois especiais de enfermagem. Aí você entra, né? Aí tá aqui, falta situação, curso média, B1. Aí você vê aqui, bimestre, parcial, bimestre, oficina. Aparece notas. Alex, fica calma que isso é uma coisa pontual, não é urgência. Depois a gente resolve, tá bom? Tá bom, então. Oi. Então, boa noite, professora. Eu vou dormir que amanhã eu trabalho. Vai, meu querido. Tchau. Ô, pro. Oi. Deixa eu te falar, esses 500 pontos eu também não tenho lançado. Eu acho que vai ser lançado posteriormente, é isso? Marcela Tereza? Sou eu. Espera um pouquinho, Marcela. Deixa eu olhar na lista se você tinha feito. Então, Marcela, é que o seu caso é um pouquinho diferente. Você quer ficar por último na sala e eu falo sozinha com você? Ai, Tereza, tô com medo. Tereza, tô com medo, pode. Não, é que eu não gosto de expor alunas. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Eu não fiz nada, eu juro. Não, você fez atividade. Eu sei que você fez. Gente, quem não tem mais dúvida, pode deslogar, que aí eu converso com a Marcela, que eu preciso falar com ela sozinha. Ai, que medo. Ô, Prô, só pra finalizar, então você vai colocar no tópico 9 e a gente responde e manda por e-mail, é isso? Isso. Manda ainda hoje? Pode mandar até a próxima aula, dia 7. Tá bom, obrigada. Tá bom, por nada. Prosa, você tá me ouvindo? Carolina e Stephanie? Como é que eu sou? Tô sim, Carol. Quem tá falando? Gente, quem não precisa mais conversar comigo, por favor, saia da sala. Boa noite, bom descanso. Até a próxima terça. Não esqueçam de acessar o Ava. Eu aqui, de novo, rapidinho, Prô, uma dúvida. Diga, Carol. Sobre a relação que eu acabei de entrar agora aqui, que eu acabei de chegar no plantão. Sobre essa atividade que você tá fazendo agora, ela vai ficar disponível no portal? Então, eu vou colocar no encontro 9 do Ava, aí você responde e me manda por e-mail. Tá bom, então. Mas aí você vai ter que assistir a aula pra você conseguir responder, tá bom? Porque essa atividade a gente fez online com todo mundo. Ah, tá bom, então. Mas essa aula que você fez hoje online, ela vai estar disponível em algum encontro? Então, no encontro 9 de Tópicos 2. Tá bom, então. Vou acessar aqui agora. Tá bom, então. Obrigada, viu? Nada, meu bem. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Marcela? 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 Oi, Prô. Você tá me ouvindo? Sim, eu tava falando hoje. Deixa eu escrever. Só falta o Isaac e a Eliane saírem da sala. Aí só fica nós duas aqui, aí eu te falo. É porque eu não... Essas coisas eu gosto de conversar sozinha, sabe? Eu não gosto de ficar expondo um aluno. Eliane, você pode deslogar, meu bem? Ou você tem mais alguma dúvida? Filho, João Pedro, olha o guia aqui rapidinho. Peraí, bebê. Tá acabando aqui já. Eu acho que a Eliane esqueceu de desligar. Ela tá querendo saber o que é, Prô, acho. Eu desliguei ela. Pronto, agora estou só eu e você. Então, Marcela, deixa eu te falar. Você respondeu, porque eu tô vendo o seu nome aqui, Marcela Tereza do Nascimento. E você até a data, você respondeu no dia 19 de março, às 7h58, 54 segundos. O seu e-mail é marcelaejp.yahoo. Só que você não acertou nenhuma questão. Por isso que tá como zero. Ah, mentira. Não. E aí, essas questões, você tinha que consultar o material que eu dei em aula. E aí tava super fácil. Mas o material tava no Ava. Ah, eu nem tchum. Por isso que eu não quis falar na frente de todo mundo. Eu não gosto dessas coisas. Então... Eu perdi 500 pontos, Prô. Perdeu, meu amor. Mas olha só. Essa disciplina, ela tem 2 mil pontos. Então, de 2 mil, você perdeu só 500. Você foi no SAMU? Fui. Tá lançado os 800. Então, você já tem 800. O pessoal da sua turma já lançou... Já mandou o e-mail pra mim? Já. Do plano de ação, já. Que vale 200. Então... Aí você já tem... Mas não foi lançado ainda, né? Oi? Não foi lançado ainda. Não. Ainda não. Então, você já tem mil pontos. Então, participativamente. Isso que você não vai ser prejudicada por causa desses 500, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou retomar o Forms. E aí, a gente vai discutir sobre ele. Tá bom? Tá. Mas aí, não tem o que recuperar mais, né? Desses 500. Não. Porque aí, quando eu mandar atividade assim, não tenta responder no escuro. Pega o material que eu já dei. Se você faltou na aula, sempre vai estar postado em algum encontro do AVA. Eu nunca vou dar assim... Ai, meu Deus. Pesquisa em qualquer lugar. Não. Pesquisa no AVA. A matéria tá lá. Entendi. Tá bom? Ah, então tá. Prô. Então, é isso. Então, são 1.500 pontos até agora. Eu tenho 1.000, né? Faltando lançar esses 200. E os 500 que eu perdi. Aí, tem mais 1.000 posteriormente. É isso? Isso mesmo. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado. Imagina, meu bem. Bom descanso, tá bom? Obrigada, Prô. Boa noite. Nada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.